Cerca de 500 anos antes de Cristo, as pessoas que moravam na Grécia Antiga começaram a se opor aos governadores tiranos. Foi nessa época que eles decidiram criar a Assembleia dos Cidadãos. De 30 a 40 mil pessoas se reuniam para decidir a política, rever as leis e aprovar ou condenar a conduta dos funcionários públicos. É isso mesmo que você está pensando aí. Essa ideia de dividir os poderes vem lá da Grécia Antiga. Depois, por volta do ano 1700, o filósofo Montesquieu fez uma versão moderna disso e criou a chamada tripartição dos poderes. Ela é usada em vários países do mundo porque pode funcionar assim muito bem. A ideia é que os três poderes fiquem equilibrados e cada um possa fiscalizar os outros dois. Vamos examinar como essa divisão funciona aqui no Brasil? Quais são as regras, quem manda em quem, quem obedece, quem é responsável pelo quê? Entender todo esse sistema é essencial, sim, principalmente nos tempos atuais, em que a política quase sempre está no foco dos noticiários e na vida das pessoas também. Além disso, é muito comum você ver frequentemente nos noticiários os conflitos entre o STF, o Congresso e o governo. Isso acontece porque existe aí um forte conflito entre os atuais representantes dos três poderes. Mesmo com quase um ano e meio de gestão, o governo Bolsonaro ainda não conseguiu formar uma base aliada com o Congresso e também já entrou em embates diversas vezes com o STF. Com toda essa situação, a chamada articulação política, que é essa capacidade de conversa entre os três poderes, fica prejudicada. E isso interfere diretamente na vida da população, já que projetos, medidas para a sociedade também acabam não sendo aprovados. Oi, meu nome é Juliana Machado, eu sou especialista em fundos de investimento da Exame Research, um produto aqui da Exame, e nós vamos falar sobre os três poderes. O Brasil é um dos países que usam a tripartição dos poderes e o nosso sistema de governo é o presidencialismo. Mas isso não significa que o presidente mande em tudo, não, tá? Ele não tem poderes absolutos, até porque se isso acontecesse ele seria um ditador, como acontece na Coreia do Norte, por exemplo. Nosso estado é formado pelos chamados três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. É como se o país fosse uma empresa e tivesse três grandes diretorias, cada uma com uma função bem específica. A diretoria do executivo é responsável por administrar a empresa Brasil. Já o legislativo é o responsável por definir as regras, ou seja, ele cria as leis, as regras do jogo. E o judiciário tem a função de cuidar dos conflitos que podem aparecer por causa dessas leis durante esse jogo. E esses conflitos são muito recorrentes porque cada um interpreta as regras de maneiras diferentes. E isso acontece justamente porque as leis são subjetivas, não tem como ser igual a matemática, em que 2 mais 2 é igual a 4 e isso é incontestável. E dentro desses três poderes existem diversos departamentos, gerentes e cargos que definem outros pontos importantes da nossa política. Começando pelo executivo, o grande chefe é o presidente. Mas é impossível ele cuidar de todas as áreas sozinho. E é aí que entram os ministérios. Imagina que o Brasil é uma grande empresa que produz bombons de chocolate. Não tem como o CEO da empresa cuidar da compra da matéria-prima, da produção, da embalagem, da venda, tudo sozinho. Ele precisa de um departamento que tenha um responsável para cada uma dessas áreas. E os ministérios são esses departamentos. Então o Ministério da Educação é o setor responsável por cuidar da área de educação no país. E isso vai desde as escolas, do que elas vão ensinar aos alunos, até como vai ser feita a prova do Enem, por exemplo. Esse processo acontece em todas as áreas. Saúde, segurança pública, ciência, tecnologia e economia. Além disso, cada presidente pode decidir quantos e quais ministérios são necessários durante a sua gestão. O outro poder no Brasil é o Legislativo, que é formado pelo Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, que é onde ficam os deputados e os senadores. São eles que fazem as regras do nosso país, são eles que fazem as nossas leis. Eles também têm a função de aprovar muitas coisas que o presidente queira fazer. Como eu disse, o presidente não governa sozinho, não tem poder absoluto e não pode fazer o que ele bem entendeu. A maioria das medidas tomadas pelo presidente precisam ser aprovadas tanto na Câmara quanto no Senado. Mas existe uma coisa chamada medida provisória, que é quando o presidente decide criar uma regra e essa regra passa a valer imediatamente. E aí você vai me perguntar, você acabou de dizer que o presidente não pode decidir nada sem o Congresso? E sim, as medidas provisórias não são uma exceção a regra, mas eu já vou explicar o porquê. Bom, quando o presidente determina uma regra por meio de uma medida provisória, ela passa a valer no mesmo instante em que ele assina o papel com a MP, MP, que é a sigla usada para a medida provisória. Porém, para essa regra continuar em vigor, o Congresso tem que aprovar ela no prazo máximo de 120 dias. Se os parlamentares não aprovarem ou não votarem essa regra, ela perde o efeito. Por exemplo, na situação hipotética, vamos imaginar aqui, hoje o presidente decide retirar todos os semáforos de trânsito da rua. Vai sair todo mundo. Amanhã uma equipe vai lá e tira todos os faróis. Essa decisão precisa ser aprovada pelos deputados e senadores. Se em até 120 dias eles reprovarem essa medida, ela deixa de valer. Se por acaso eles não colocarem essa MP em votação porque tem muita coisa acontecendo, eles estão trabalhando muito, não tem tempo de ver a medida nesse prazo, ela também perde validade. E aí, no centésimo vigésimo primeiro dia, uma equipe de trânsito precisa recolocar todos os temáforos na rua de novo. Nesse ponto, você já pode estar concluindo, então, que quem manda no país são os parlamentares, que o presidente está lá só para enfeitar. Também não é assim. Porque essa relação é uma via de mão dupla. O presidente também tem o poder de vetar uma lei criada pelo Congresso. A ideia é que todos os poderes juntos criem uma governança balanceada, que nenhum tenha poder absoluto e que todos monitorem uns aos outros. E o que é mais importante disso tudo, galera, é que as pessoas precisam criar consciência da importância do voto Brasil, nos senadores e nos deputados. Porque, no fim, é o conjunto de todos eles que governam o nosso país e não só o presidente. Ah, e outra coisa bem importante para vocês saberem é que toda essa estrutura explicada acontece também nos estados e em cada município brasileiro. Então, tem o presidente com seus ministérios e o Congresso com suas leis. Nos estados, a gente tem o governador, que seria o equivalente ao presidente daquela região, e tem as secretarias estaduais, que são mesmo que os ministérios ali para aquele lugar. Tem a Secretaria da Saúde, da Educação, da Segurança Pública, e o equivalente ao Congresso, nos estados, são as Assembleias Legislativas, compostas pelos deputados estaduais, que nós também escolhemos por meio do nosso voto, não vamos esquecer. E tudo isso também vale para cidades e municípios, mas nesse caso os personagens são os prefeitos e os vereadores, que ficam nas câmaras municipais. E agora, por último, o Judiciário, que é a terceira parte da democracia pelos três poderes. De forma bem simples, o Judiciário tem a responsabilidade de fazer com que as leis sejam cumpridas. Assim como os outros poderes, o Judiciário também tem diversos setores. E o órgão mais importante deles é o Supremo Tribunal Federal, o STF, que como o nome já sugere, é o Tribunal Mor do país. Ele é composto, o STF, por 11 ministros, que não são iguais aos ministros da Educação, da Economia, etc. Esses são basicamente juízes. Mas não é qualquer causa também, processo que chega ao STF não, tá? Ele é destinado apenas a processos em terceira instância, ou seja, que já tenham passado por outros tribunais menores ou então para julgamentos que envolvam pessoas com foro privilegiado. Quem tem direito ao foro privilegiado? Presidente da República, vice-presidente, ministros do governo, deputado federal, senadores, ministros do Supremo e comandantes militares. Mas esse foro só é válido enquanto os políticos estão exercendo o cargo. Quando eles deixam a posição, eles voltam a ser julgados pela justiça comum, nos tribunais comuns. Mas o sistema judiciário não é composto só pelo STF, não, tá? Ele engloba todo e qualquer tribunal do país. Alguns cuidam de temas específicos. É o caso do Tribunal Superior Eleitoral, que é o responsável pelos processos relacionados às eleições, e o Tribunal Superior do Trabalho, que julga causas trabalhistas. Você achou difícil, né? Calma. Ainda não acabou, não. Porque apesar do nosso sistema político ser conhecido por três poderes, ainda tem um órgão independente muito importante aqui nessa jogada, que é o Ministério Público Federal. O MPF, basicamente, tem a função de ficar de olho no que os três poderes estão fazendo. Esse órgão é comandado pelo Procurador-Geral da República, e ele é aquela pessoa que pode denunciar o presidente, por exemplo. Mas essa denúncia tem que ser aceita pela Câmara dos Deputados para ser iniciada uma investigação. É complicado mesmo, não se preocupe, mas o mais importante é ter em mente que a ideia dos três poderes é conseguir balancear e manter uma governança equilibrada e sem que ninguém tome decisões absolutas, tiradas da cabeça de qualquer jeito. Entender essa estrutura é importante também para você escolher bem para quem você vai dar seus votos nas eleições e para saber de quem cobrar depois que todo mundo for eleito. Para quem ainda não sabe, meu nome é Juliana Machado, esse foi o Examinando desta semana. Se vocês gostaram, siga o nosso canal e redes sociais para continuar acompanhando o nosso conteúdo.